Olá galera, tudo bom? Eu sou o Kleber Lima aqui na loja Session Store e eu vou ensinar você hoje então a colocar uma lixa e um shape, ok? Vamos lá então, tá aqui o shape, o shape da Cisco, show! E aqui uma lixa da Session aqui, tá bom? Primeiramente o que você tem que fazer? Você tem que colocar nessa posição aqui e com seu dedo indicador medir a proporção aqui, para não deixar nem tanto para o tail e nem tanto para o nose, ok? Feito isso, ok, vamos lá então, primeiramente você tira a lixa, né? Bom, aqui você com o dedo indicador, você mede aqui, com o dedo indicador você mede e também centraliza bem no centro aqui, ok? Poderia filmar só um pouquinho mais de perto ou já, ali ó, tá vendo? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai colar, começa pelo meio aqui ó, ok? Começa pelo meio, dá uma apertadinha aqui, show de bola! Com uma chave de fenda, ou com um pedacinho de chave que você tiver no ferro, você vai fazer isso aqui ó, você vai... Você vai arrastar, você vai arrastar, para fazer a marcação... Você tá vendo aqui que formou aqui uma linha, uma linha onde agora você vai cortar com estilete, muito bem! Para cortar com estilete, o que você vai fazer? Você vai ter que vir puxar o estilete contra você, para que você não faça algo de errado. Então, assim ó... Tá vendo aqui? Nessa posição aqui ó, ó... O mesmo se dá aqui quando você vai fazer a volta aqui... Tá vendo? Tá, então... Acabamos de colocar uma lixa da forma certa, ok? Se você quiser, logo abaixo aqui, tem o nosso site, onde nós temos uma infinidade de shapes de todos os tamanhos e lixas de todos os modelos e marcas. Muito obrigado! Espero que esse vídeo tenha ajudado você! Tchau! 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 Tchau!